O time do Juventude rouba a bola ali, o zagueirão do time do Paraíso, ele chuta mais grama do que bola Mas acerta o passe, chega a Biel, bate ali, a bola vai saindo Esse canteu para o time do Paraíso O zagueirão ia cair ali no fosso E lá vem mais chupa, contra a meta do pneu, Gonzales O pneu aí tá calibrado, eu já falei, no primeiro tempo que ele tá novinho ainda Ele pega muito o pneu, mas no segundo tempo que ele tá desgastado, vira e mexe ali igual nos piruzas Ronald Sepp recuperando ao vivo, o Alisson Sepp e o Ronald Sobam ali no zagueirão, a falta de pneu, a bola fica lá na frente com o número 24 do time do Paraíso Que segue tomando um senhor goleado aqui E o árbitro deu o pênalti O time do Paraíso chuta ali, o bate no rabo do rato E o árbitro viu na mão, Gonzales e dá o cartão amarelo para o rato Certo, lance muito bem interpretado pelo árbitro A bola bate no rabo do rato e com isso se torna a mão Rabo agora também a mão O rato ali Viu um pênalti de queijo passando na frente dele Taca o tapa na branquela, é outra penalidade para o time do Paraíso O jogo segue um a zero para o time do Juventude Pode chegar um empate aí o time do Paraíso com a fera Nenê especialista me erra a pênalti, Gonzales Ele que tem a responsabilidade de fazer o pênalti Mas os seus companheiros não estão botando muita fé neles não E no segundo quadro, Gonzales, deu o portuguesa da Bretanha Bicampeão da Copa WV Kadochi Na categoria B O time da portuguesa já foi campeão E a penalidade para o time do Paraíso ali com a fera, Nenê Já está autorizado, Nenê Correu para a branquela Pneu ciscando debaixo do gol, Nenê Correu, bateu, olha o gol Olha o gol Gol Foi, 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 foi Ele, Nenê, na fera de número 10 Numa batida, num alto Sem chance ir para o goleiro Um pneu que engole um piruzaço Carimba, Gonzales Carimba nada Por que, Gonzales? Porque é muito feio, Nenê Um belo deslocamento do pneu O pneu risca para um lado e ele bota no outro Culpa do goleiro, um pneu que se derrapou na hora errada O goleiro pneu ali freia na hora errada e prejudica o time do Juventude Agora o jogo segue em um a um aqui na grande final da Copa WKD de Beta 2019 E estamos trabalhando no nome de Logos Esporte Clube de Poranga O gigante de Poranga Patrocinando a TVC Futura em nome do Professor Portela Vamos para o Olavim A maior revelação do futebol poranguense Hoje trabalha como gandula, Gonzales E o maior pegador de velas Rapelinho para a última novena hoje aqui Ainda bem tempo, pega as velas ali É, tem um fora dos velas também Todas as quatro-feiras encrotadas, Gonzales Então ele não perde um E o Glauber Santos falou que a bola não saiu ali, Gonzales O prêmio também não saiu não Só sai se ultrapassar aqui essas cordas Silvone, Topolo, Guimarra, acompanhando ao vivo Sérgio Ivan Brandão, Gregório Farias Acompanhando esse jogaço na tela da TVC Futura É um a um aqui no placar Na grande final da Copa WV Cadastro de Bertha 2019 A nova organização O Wellington das Águas e Bernardo da Cadastro TVC Futura aí Usando a internet do professor Cláudio Roberto Sempre agradecer aí o Cláudio Roberto O Darcy já teve esse futuro Bate direto Olha o gol, Laço Olha o gol Olha o gol Gol Foi, foi, foi ele O número 16 do time do Paraíso Uma pancada de longe no alto No ângulo Sem chance para o goleiro Um pneu Outra lambança Outro pirusaço Vira, vira do Paraíso Para cima do Juventude Dois a um Carimba, Gonzales Carimba nada Por que, Gonzales? Porque é muito fé no número 16, eu acho Uma bela batida do meio do campo E o pneu Que eu já percebi que aqueles pneus riscados A mão falha mais uma vez E uma tarde infeliz do goleirão Pneu Dois frangaços Aqui vai prejudicando o time do Juventude Julio Perdeu mais uma Levanta a cabeça Vem tocando bola ali O time do Paraíso Toca muita bola ali O time do Paraíso Dois gigantes do futebol Agora se abençoa Opa, opa Toque de mão ali do Biel E o árbitro peixe Não vai na dele Dá falta, Gonzales Não, ele marcou mão ali na Na hora que o Bielzinho dominou Ajeitou com a mão Pra mim, lança na mão Se ele ajeitou com a mão Ele tá tirando vantagem Ilegal Mas tá levando a melhor Esse pneu Se for pego pela Polícia Federal Fica apreendido, Gonzales Tá liso o pneu Tá liso Tá aquele pneu lá que A gente risca com a chave de fenda E dá só um freio E já acaba a borracha Picolé derretido Com baixa qualidade É com o Zé Antônio Picolezeiro Vai tacar a bola ali O time do Juventude Judo Bate diretamente pra fora A bola vai ficando lá Nos pratos do goleirão Biel